O conflito no Congo não poupa ninguém. Durinbase, de apenas cinco anos, foi atingido no pescoço por uma bala perdida quando se escondia em casa de um tiroteio. Buajuma foi atacada e assaltada por soldados do exército congolês. Quando percebi que havia uma briga, saí de casa e encontrei soldados na minha porta. Eles me pediram dinheiro. Como eu não tinha nada, eles me esfaquearam. Uma onda de violência desmedida invadiu o país. Este menino conta que soldados apareceram em sua casa, obrigaram todos a deitar no chão e começaram a atirar. Ele não sabe dizer a que lado os militares pertenciam. O jovem viu a mãe, a tia e os vizinhos morrerem. Ele levou dois tiros e acredita que está vivo por um milagre, mas culpa a missão da ONU por toda essa tragédia. A missão da ONU não faz nada. Ela deveria salvar as pessoas dos conflitos, mas quando há confrontos, os capacetes azuis não fazem nada. A maioria dos congoleses condena a ONU, que tem 17 mil soldados no país, a maior tropa de paz em todo o mundo com o objetivo de proteger os civis. Apesar do número de soldados, a força da ONU opera em uma área do tamanho da Europa Ocidental e oficiais explicam que eles estão sobrecarregados. Infelizmente, não podemos proteger cada um dos congoleses, porque a ONU não pode dispor de um capacete azul para cada cidadão. A ONU quer enviar mais 3 mil soldados ao Congo, mas essa medida ainda não foi aprovada pelo Conselho de Segurança. A cada dia, a cada hora, o conflito tira a vida de mais e mais pessoas. Aqueles que ficam e conseguem escapar da morte se perguntam por quanto tempo mais vão conseguir viver assim.